Uma outra pergunta do Facebook. Eu tenho amidalite de repetição e tomo antibiótico todo mês. O que fazer para melhorar isso, doutor? É complicado. Vamos lá. O grande problema da amidalite de repetição é você ter a proliferação de uma bactéria chamada Staphylococcus, perdão, Streptococcus. Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Esse Staphylococcus é uma bactéria ligada a uma doença chamada febre reumática. Então, assim, se você tem amidalite de repetição, existe uma chance de você isolar essa bactéria, ou seja, dela ficar preponderante nas suas amígdalas. E essa bactéria entra na corrente sanguínea, se instala no coração e pode afetar as válvulas cardíacas. Então, por isso que é importante você fazer um diagnóstico, fazer uma cultura do local, pegar um esfregaço da secreção do local, isso é feito no laboratório, solicitado pelo seu médico. A partir do momento, ali vai ser isolada uma bactéria, se for isolada, e a gente vai saber que tipo de bactéria está causando essa amidalite de repetição. Se for a bactéria responsável pela febre reumática, outros exames precisam ser solicitados, como no caso o ecocardiograma, para ver como é que estão as estruturas valvulares do seu coração e ver se tem algum déficit cardíaco, justamente para que você não seja pego de surpresa, porque problemas cardíacos provocados por febre reumática não tratada são problemas graves. As válvulas cardíacas ficam comprometidas, você precisa trocar suas válvulas cardíacas por próteses valvulares, ou seja, é uma situação realmente muito complexa. Se o tratamento, no caso de uma febre reumática, você tem que iniciar antibiótico frequente, principalmente o bezetacil, mas isso o médico vai saber lhe orientar bem. Por isso que é importante você fazer logo esse diagnóstico, procurar saber o que está acontecendo contigo, procurar um apoio médico, um auxílio médico, para que a partir dali ele saiba realmente se você está com uma inflamação grave ou uma inflamação simples. Se não for uma inflamação causada pela bactéria da febre reumática, outras situações têm que ser investigadas, uma muito comum é o processo alérgico. Nós sabemos que o alérgico, ele produz algumas proteínas que facilitam a penetração de vírus. E o vírus, por sua vez, ele cria um ambiente que a bactéria se prolifera. Então, toda aquela pessoa que tem uma infecção viral, tem uma gripe, ela tem uma grande chance de ela evoluir para uma infecção bacteriana, porque o vírus, ele cria um ambiente para que a infecção bacteriana se instale. E o paciente alérgico, por sua vez, ele naturalmente, por causa da condição alérgica, ele produz as chamadas proteínas carreadoras. E essas proteínas carreadoras facilitam a penetração de vírus. Por isso que um paciente alérgico, ele é muito mais gripado, ele é muito mais resfriado do que um paciente não alérgico. O paciente alérgico, inclusive, é indicado que ele faça a vacinação de gripe anualmente e faça o reforço da vacinação de gripe. Ou seja, ele não tome somente uma dose, mesmo não estando na faixa de risco. Ele tome uma segunda dose, 30 dias após, para fazer um reforço na vacinação de gripe, porque a chance de ele pegar gripe é muito maior do que um paciente não alérgico. Tá bom? Então, eu acho que tenha respondido a sua pergunta. Procure o nosso colega médico próximo da sua casa. E ficamos à disposição. Qualquer coisa, vocês podem interagir conosco pelo chat do YouTube, pelas nossas mídias sociais, através da linha do tempo, através do Instagram, através de vários dispositivos que as mídias sociais disponibilizam. Tá bom?